Negócio e franquia, a riqueza do varejo brasileiro, as melhores práticas e tendências do setor, com Rodrigo Campelo. Hoje a coluna Negócio e Franquia, como na última segunda-feira de cada mês, é ao vivo com Rodrigo Campelo e a gente vai falar sobre a importância do comércio local. Bom dia, Xará. Muito bom dia, Xará. Muito bom dia, Thalita. Bom dia, Campelo. Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Eu tô ótimo, depois de uma noite de rock maravilhosa, né? É, você tava lá acompanhando o Rock Rio, né? Não, não fui não, gente, eu fiquei em casa mesmo, mas acordar de manhã... De camarote. De camarote, acordar de manhã é triste, viu? Quase perdeu a hora pra chegar aqui, dicas de passagem. A gente vai falar então, Xará, de comércio local, loja de bairro. O que que muda na implantação de uma loja de bairro, hein? Xará, tem uma coisa muito importante no comércio de bairro que tem ganhado força nos dias atuais. É a valorização das pessoas. É importante quando você tem uma operação de bairro, duas coisas ficam em voga. Primeiro, é a relação pessoal que fica muito mais próxima, então você começa a ter uma relação com aquelas pessoas do bairro, e você começa a comprar produtos de fornecedores, muitas vezes, do próprio bairro. E o segundo ponto mais importante é que você se torna, em alguns momentos, uma loja de referência naquele bairro. Eu adoro loja de bairro. Conheço todo mundo do meu bairro. O mais importante disso tudo, gente, que está acontecendo, é porque todas as pesquisas que vêm sendo feitas por datas varejistas, têm demonstrado que em torno de 12 a 20, em média, de 12 a 15% das compras estão sendo migradas dos grandes centros para os bairros. E isso demonstra o quê? A questão do tempo demonstra a questão da proximidade. Olha, eu preciso comprar alguma coisa rapidinho para dar de presente, então facilita o comércio local. E a importância disso é porque você valoriza cada vez mais as regiões onde você está inserido, onde você trabalha, onde você atua, onde você tem uma presença física no dia a dia. E é mais barato montar uma loja de bairro, Campeão? Thalita, essa resposta é uma resposta mágica. Depende. Porque é o seguinte, depende do seu negócio, do tamanho do seu negócio, depende de uma série de coisas. Eu não vou dizer para você que ela é mais barata do que abrir, por exemplo, num shopping center, devido aos custos de obras, de horários que o shopping center obriga a gente a ter. Mas ela tem, assim, as suas peculiaridades de procurar fornecedores, sim, da região, e consequência disso é ter respostas mais baratas na hora de terminar o seu projeto. Essa ideia bairrista, entre aspas, digamos assim, não é ruim, não? Num contexto em que as pessoas estão tentando se globalizar cada vez mais? Ou tem a história também de um resgate do comércio das antigas em que você conhecia o dono da loja? Como eu estou dizendo, lá no meu bairro eu conheço a turma do açougue, do supermercado, entendeu? Eu converso com essa turma quando vou lá fazer compra. Olha para você ver como é que isso é importante. A gente vive num mundo globalizado, a gente quer marcas do modelo padrão que está vindo, a gente vê em qualquer lugar, mas a gente quer atenção local. Eu quero a atenção do cara que você conhece lá no açougue. Eu quero a atenção, eu quero o cuidado da pessoa que quer perguntar pelo meu filho, pela minha esposa. Eu quero ter essa relação pessoal de ser bem tratado. Não que não seja bem tratado nos outros locais, mas por quê? Porque muitas vezes sou eu que vou comprar, mas muitas vezes é a minha esposa, muitas vezes é alguém da minha família que está lá naquele lugar. Então isso traz uma relação pessoal e isso muitas vezes pode incrementar vendas no seu negócio. E isso é um fato extremamente importante. A característica é que outras lojas maiores, né, em shoppings, por exemplo, não tem, né, Campeão? Você não consegue trazer esse perfil para a loja de shopping, por mais que você queira. Vai ser sempre mais impessoal, né? Isso sempre vai se tornar um pouco impessoal. Claro que a gente tem que levar que existem vários tipos de consumidores. Tem aquela pessoa que não gosta nem de falar o nome para o vendedor. Tem aquelas outras pessoas que não, eu quero que ele me pergunte tudo. Eu quero saber tudo que existe ali de... Eu quero que ele pergunte do meu filho, do meu cachorro, do meu papagaio, de tudo que eu tenho lá em casa para poder conversar e gerar uma boa conversa. E isso, no bairro, na região de bairro, fica muito mais interessante. E é mais legal a gente falar que mesmo vivendo num mundo globalizado, a sensação de bairrista, que foi pejorativa durante muitos anos, ela tem ganhado exatamente uma mudança de conceito com base nessas informações que estão acontecendo, nessa relacionamento, nessa relação que está acontecendo com esse novo consumidor. Porque não é só a questão da mudança de postura. A mudança do consumidor, do conceito de consumo, tem mudado com todas essas mudanças tecnológicas de inovação que vêm acontecendo. Para a gente encerrar, chará franquia e loja de bairro, padronização versus um atendimento mais personalizado, digamos assim. É possível fundir as duas coisas? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver porque cada vez mais a gente percebe que os franqueadores estão de olho em regiões mais segmentadas. Por exemplo, eu diria que no interior dos estados tem ganhado, mas a interiorização de marcas tem ganhado força, assim como a interiorização de regiões, indo para os bairros que têm um comércio pujante, e para fazer com que essa região fique mais forte cada vez mais. E sim, a franquia cabe e vale olhar com muitos bons olhos para os dois segmentos, a regionalização, o bairrismo e a franquia. Muito bem. Rodrigo Campello, nosso colunista aqui da Negócio Franquia, última segunda-feira de cada mês, sempre ao vivo com a gente. Prazer ter você com a gente sempre aqui, Chará. Muito obrigado. Um prazer estar com todos vocês. Uma pergunta, uma coisa. Eu estou deixando no Instagram, no Stories, você pode perguntar sobre a sua... Qual franquia você quer saber? Opa! Então você vai lá e escreve o que você quer saber, a gente vai trazer informações para as pessoas... Divulga seu Instagram, então. Negócio Franquia, arroba Negócio Franquia. Arroba Negócio e Franquia. Você quer saber a respeito, então, de uma franquia, tem curiosidade? É só escrever lá. Se vale a pena investir, manda lá nos Stories para o nosso Rodrigo Campello, que ele vai te informar.